Música Agora ela quer casar com ela Agora ela quer casar com ela Música Agora ela quer casar com ela Depois Música Música Mas a dama foi lá e deu troca agora Encheu a cara de cachaça E não tava nem aí viu Música 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 Chegou a beba, chegou a beba, chegou a beba, chegou a beba, chegou a beba. E agora é a tua beba, vamos lá para casa, coelho! Maraduê! Saúde, Deus! Vamos! Esse é o cara! Obrigado, Luciano! Bora! Para o carro! Uh! 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 É o que foi? 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 É o que foi?